Em São Paulo e no Brasil, nós estamos aqui em Londres, em frente ao Palácio de Buckingham. Aqui são exatamente 16 horas da tarde, agora há alguns minutos ocorreu a troca da guarda. Aqui ao nosso fundo, nós temos o parque da nossa querida rainha, a praça com os monumentos. Mais ao fundo, a London Eye, a grande roda gigante e também um dos maiores pretos aqui da cidade, em Londres. E estamos aqui aproveitando esse passeio, essa tarde maravilhosa, e em breve traremos mais novidades para vocês.